Olá pessoal e muito bem-vindos ao novo vídeo do canal. Hoje nós temos a Elsa, a rainha Elsa do Frozen, mais uma boneca dela. E nós vamos tirar da caixa e ver como ela funciona. Ela vem com esse lindo vestido azul, com essa parte que ao ser colocado água ela muda de cor, conforme diz aqui na embalagem. E essa parte aqui do vestido vai mudar de cor. Então nós vamos testar e eu vou mostrar pra vocês como funciona. É da Mattel, pra crianças acima de 3 anos de idade. E tem a outra tipo de boneca, que vem a irmã dela, a Ana, e a partezinha parece um perfume a rosa. No caso da Elsa é azul, porque ela é a rainha do gelo. Então vamos lá, vamos tirar da caixa. Aqui eu já tô com a minha boneca nas mãos e ela vem com essa linda coroa aqui, com essa turquesa e azul de duas cores. O cabelo dela vem nessa trança, é super bonito, brilhoso e grande. Ela tem essa franjinha aqui. A maquiagem dela também é super bem feita, como a da Elsa mesmo. Ela vem com essa saia turquesa. Vamos ver aqui o que vem por baixo. Ela vem de colã e nesse colã ele é roxinho, vem essa partezinha azul aqui na frente, que é a parte que vai mudar de cor. Essa partezinha aqui que tem os desenhos. Tem vários fractais de gelo aqui, como decoração. E a saia dela aqui vem com cristais e é dessa cor, assim, vem dessa cor azulzinha turquesa e com detalhes de cristais. Os sapatinhos delas estão aqui, é aquele sapatinho de gelo mesmo, azulzinho, com brilho, que parece um gelo. E aqui vem o que seria a partezinha de plástico. É plástico, e aqui embaixo parece uma borrachinha que a gente vai apertar e vai sair a água que vai mudar a cor do colã dela. Eu já coloquei aqui a água gelada e agora vou esprear aqui um pouco nela pra ver o que acontece. Hum, acho que eu preciso colocar um pouco mais. Talvez a água também não esteja tão gelada. Bom, vamos tentar aqui na coroa dela. É, talvez a água não esteja super gelada, mas aqui já mudou alguma coisa, tá vendo? Ah, talvez a pessoa tenha que passar a mão. Ah, pessoal, entendi. É a água quente que vai fazer a cor do vestido mudar. É porque eu tô passando a mão e a minha mão tá quente. E aí, tá vendo? Tá mudando a cor do vestido. Então, a gente testou, na verdade, com água gelada. Teria que ser água quente. Olha só, vai mudando a cor, realmente. Vamos testar aqui na coroa. Ah, é isso mesmo. Então, a água quente altera a cor do vestido dela, do colã e da coroa. Agora, vamos jogar um pouquinho mais de água gelada, pra ver se volta. É, talvez a minha água também não esteja super gelada, mas ela já tá alterando um pouquinho. Mas é uma boneca linda, super incrível. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa é mais uma boneca da Elsa, só que com a roupa que muda de cor. Se vocês gostaram, deem um curtir no vídeo e se inscrevam para mais vídeos de review e unboxing. Temos outras bonecas também, da Elsa. Até a próxima, pessoal. E obrigada. Tchau!